Moradores do Recife que vivem em situação de vulnerabilidade tem a partir de agora mais um serviço de apoio. É o CREAS, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Foi instalado no bairro do Hipódromo. Esse serviço vai atender 250 famílias por mês. A Casa de Apoio a Famílias e Indivíduos em situação de ameaça, violência, vulnerabilidade ou extrema pobreza fica na estrada de Belém, número 713, no bairro do Hipódromo. Aqui serão atendidos moradores de bairros da Zona Norte do Recife, como Campo Grande, Encruzilhada, Torreão, Linha do Tiro e Dois Unidos. Eles vão receber orientação e encaminhamento para outros serviços. O Centro de Referência Especializado da Assistência Social, CREAS, é o quinto da cidade. A maioria dos serviços é solicitada pela Justiça, que encaminha adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas que estejam em liberdade. Esse jovem detido por tráfico foi acompanhado por dois anos e mudou a trajetória. Para isso eu tive que estudar e continuo estudando. Hoje eu estou cursando o primeiro ano do ensino médio, cursando aulas de violino, sou cantor, compositor. Eu nunca imaginei que haveria e estar havendo essa transformação. Uma equipe com 20 profissionais, entre psicólogos, pedagogos, assistentes e educadores sociais, vai acompanhar uma média de 250 famílias por mês. Na Assistência Social a gente sempre trabalha, não o indivíduo isolado, mas a pessoa no seu contexto familiar. A gente trabalha tanto com o idoso, com a pessoa com deficiência, com a criança, com o adolescente, nessa situação. Alguma negligência, alguma questão de um abuso. Então pode ser acompanhado pelo CRES, o grupo, tanto a pessoa em si que sofreu a violação, como também a família. O centro recebeu o nome de Renato Ribeiro, conhecido educador social que se destacou pelo trabalho feito nas comunidades. Ele morreu por complicações de saúde, aos 29 anos. A mãe de Renato representou o educador na inauguração. Para mim é a homenagem mais merecida do mundo, meu filho ter recebido essa homenagem hoje. Eu fico muito grata a Deus e a quem homenageou, os colegas que homenageou, estão homenageando. O CRES vai funcionar de segunda a sexta-feira o dia todo. Qualquer pessoa pode fazer denúncias e buscar o apoio do centro. A gente acompanha tanto demanda espontânea, quanto encaminhamento pelo judiciário, ou pelo disque-sende, alguma violação que chega para o nosso serviço. E a gente vai ao domicílio também, dependendo de cada casa pode entrar de alguma forma. Várias portas de entrada, pode ser espontânea, mas também pode ser a partir de uma denúncia.